Oi, eu sou a Carol Espício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas que vão deixar a sua casa com cara de rico. Lembrando que esse vídeo não é pra te falar, pra jogar tudo fora que tem na sua casa, comprar tudo novo ou que o que você tem na sua casa é brega, nada disso. Estou trazendo dicas pra deixar a sua casa num estilo de decoração assim elegante com cara de rico, tá bom? Começando por alguns tecidos que são lindos, que deixam um ar muito aconchegante e também muito sofisticado pros móveis, que é o linho e também o buclê. Buclê é um tecido que tá entrando muito agora, então a gente vai começar a ver bastante dele. Ele começou a entrar agora no início do ano, então nós vamos ver muitos móveis entrando nas lojas do buclê, mas o linho, gente, já tem de tudo. Tem sofá, tem cadeira, tem poltrona, puf, cortinas, papel de parede, nosso papel de parede é a cara da riqueza no linho, fica muito elegante. E um exemplo aqui pra vocês, essa sala star lindíssima, né? Ela é uma sala star escura, mas com um tapete e um sofá bem clean. Então esse sofá no linho é um linho quase branco assim, é um linho cinzinha bem clarinho, mas olha como ele combina extremamente bem, com um estilo até um pouco mais escuro, mas bem elegante também, um sofá lindíssimo. Aqui um famoso sofá curvo, né? Sofá em formato orgânico com tecido buclê. O tecido buclê foi muito usado no Casa Cor do ano passado, ele é um tecidinho que ele tem como se fossem algumas bolinhas, levemente fio pudinho, então ele traz essa cara do aconchego, fica muito legal e muito elegante. E essa sala de star, gente, tá lindíssima. Eu gosto muito desses sofás, eles não dão certo em todos os ambientes, mas os ambientes que são colocados sempre ficam muito chiques. E aqui um exemplo pra vocês do buclê com o linho. O sofá está num linho muito bonito e o pouf está no buclê, trazendo aí um aconchego muito gostoso pra esse ambiente, então dá sim pra misturar tecidos, claro que não dá pra misturar tantos tipos de tecidos, então é interessante que a gente padronize um pouco mais e não misture tantos tecidos. Ah, um linho aqui, um buclê aqui, um veludo ali, enfim. Outra coisa, não é que o veludo ele é brega, nada disso, gente. Só que muitos veludos por aí, muitos suedes por aí, começaram a ter características muito estranhas, de uma cor estranha, de um material estranho, então tem que tomar muito cuidado pra você trazer sim um veludo ou um suede de uma boa qualidade. E a gente consegue ver assim a olho nu o que tem uma boa qualidade e o que não tem. Eu gosto de um queridinho que pode ser odiado por muitos por aí, mas eu acho ele muito legal, que é o espelho orgânico. Ele dá um ar, um design diferente pro ambiente, saindo assim daquele comum de um espelhão quadrado, espelhão retangular, que foi tão usado ali em meados de 2000 a 2010, mais ou menos, a gente só via espelho quadrado. E agora, os formatos mais leves, mais orgânicos, até mesmo o espelho redondo, que é um espelho clássico, que não sai de moda, mas que ele traz um design diferente. E é pra gente trazer mais diferença ainda, olhar pra aquela casa e falar nossa, que casa elegante, chique, que traz um design diferente. Um espelho orgânico. Um exemplo aqui pra vocês, esse corredor com o espelho orgânico ficou super diferente. Olha como você bate o olho. Se fosse só um espelho quadrado, ah, ok. Um espelho redondo, uma coisinha diferente. Um espelho orgânico, caramba, tem um espelho ali de um formato diferente. Foi pensado em trazer um formato diferente, pra dar um design legal aqui. Então a gente tem essas sensações. Aqui um outro exemplo também. Olha como esse design diferente, ele chama atenção nessa parede de madeira. Uma madeira bem escura e vermelha também. Então ele é uma peça, assim como você trazer um quadro, que ele tem uma imagem bem bonita, que você bate o olho e que você se impressiona com a imagem do quadro, é você trazer alguma coisa de um formato diferente. Nesse caso aqui eles trouxeram um espelho e ficou magnífico. E por último aqui, essa sala, eu adoro ela, gente. Ela é lindíssima, principalmente ali com os tons de laranja. Quando você fala laranja na decoração, muita gente acha estranho. Mas aqui ficou chiquérrimo, lindo. E eles trouxeram um espelho orgânico pra preencher aquela paredinha ali do lado. Novamente, se fosse só um espelho quadrado, uma coisa sem graça. E um espelho redondo já traria um design legal e diferente. E o espelho orgânico também. Mas e a gente pro próximo item? Lá na turma da decoração, saiu ontem um vídeo com as cores mais elegantes e as cores que são as mais fáceis de combinar dentro da decoração. Mas cores mesmo. Azul, amarelo, verde, rosa. E lá eu dei várias dicas legais. Este é um material mais técnico, que geralmente eu não trago aqui no canal pra vocês. E lá na turma da decoração eu trago esses materiais técnicos, videoaulas. Então se você quer aprender a decorar sua casa, ou até aprender a decorar de verdade. Decorar casa de amigas, tios, tias, enfim. Lá na turma da decoração você aprende muita coisa. Além de vários benefícios que a gente tem, como desconto na consultoria, você ganha uma pergunta lá no K-Express e muito mais. Então se você quiser também entrar pra turma da decoração, é só acessar o link que tem aqui na descrição. Outro item que eu acho muito chique, infelizmente hoje é um valor muito caro pra você ter em casa, mas que eu já trouxe formas baratas de fazer isso, é trazer uma parede amadeirada. Pode ver que uma parede amadeirada, bem grande, bonita, sempre tem aquelas casas assim de Pinterest, né? Casas que a gente vê que a arquiteto fez o projeto, e fica lindíssimo, muito aconchegante, muito acolhedor também. Um exemplo aqui pra vocês, olha só esse ambiente com um piso amadeirado, é uma madeira um pouco mais escura aqui da parede ali, mas não tem problema, tá gente? O problema seria se fosse dois tons assim extremamente diferentes. Muitas pessoas me perguntam aqui sobre tonalidades de madeira. Então aqui eles trouxeram duas madeiras quentes, bonitas, eles estão até camuflando algumas portas ali, mas olha como traz um aconchego, uma coisa diferente, chique, elegante, esse paredão de madeira. Ah Carol, mas parede de madeira é muito caro, você tá trazendo coisa cara aqui pra gente. E se você acompanha o Montando Ambientes aqui do canal, vocês sabem que eu sempre dou a dica de trazer um papel de parede de um envelopamento em madeira. Então fica muito mais em conta do que você mandar fazer esse paredão na marcenaria de madeira, que sim gente, é um valor bem alto. Aqui um paredão ripado, tem gente que já tá odiando ripado, porque tem pra todo lado, mas olha esse ambiente que coisa linda, elegante, chique. Eu ainda sou super fã de ripado. Até porque hoje não precisa ser só ripado amadeirado também, pode ser ripado de várias outras cores. Mas olha que ambiente chique, elegante, padronizando a madeira aqui, viu? Como eu falei no vídeo anterior. A cadeira, o ripado, o aparador ali do canto, o banco atrás do sofá, o rack, todos no mesmo tom de madeira. Olha como o ambiente se integra de uma forma muito legal. Esse paredão de madeira, sem mais nada, gente, acho que ela só tá camuflando uma partinha, não precisa de mais nada, só ela já a atenção e o aconchego do ambiente. E por último, também não precisa trazer uma parede tão grande assim, de amadeirado. Aqui eles fizeram como se fosse um nicho mais amadeirado, seguindo tons amadeirados da mesa de jantar. E também ali do lustre, eu achei uma ideia diferente e muito legal. Nem dá pra ver de tão bem que essas madeiras estão se combinando. E se vocês repararem, todo o restante das paredes são ripados brancos. Então, está trazendo aí um tipo de textura pra essa parede, uma informação pra essa parede de uma forma leve. Eu achei chiquérrimo, lindíssimo. Aqui em casa a gente tem o ripado branco, eu super defendo, viu? Porque é uma forma bem minimalista e ficou magnífico. Próxima dica, ela é simples, mas que a gente acaba errando e tentando morar numa caverna. Vocês podem ver que a maioria desses ambientes que eu trouxe, ele é muito bem iluminado de uma forma natural, com luz natural, com janelas bem abertas, com luz natural. E eu percebi que as pessoas estão querendo morar em cada vez mais cavernas dentro de casa, colocando cortina blackout pra todo lado, mantendo aquilo sempre fechado. E a gente não deixa a luz do dia entrar direito. Então, acontece muitas vezes que as pessoas nem conseguem ter plantas de verdade em casa, porque tá sempre tudo tão fechado que não entra a luz do sol. Isso também faz mal pra gente, porque a gente precisa de luz do dia, né? E a luz do dia é a mais bela que tem. Então, deixa a luz do dia entrar na sua casa. Evita ficar colocando cortina blackout pra todo lado. Ou, no máximo que você pudesse, se aquela luz atrapalha na sua TV ou alguma coisa, tenta manter sempre essa cortina aberta e traz um forro, um voal, um forro de linho, pra você deixar ali de uma forma mais leve. Ah, mas pra privacidade e tal. Deixa o blackout aberto e deixa só a cortina mais transparente, pra você ter a sua privacidade, mas deixar a luz do dia entrar. Então, a gente acaba entrando numa caverna e esquece de deixar a luz entrar dentro de casa, né? E um exemplo aqui, olha como esse ambiente é leve, alegre, bem iluminado, com a luz do dia entrando. Então, não é uma cortina blackout, é uma cortina que deixa a luz do dia entrar. Aqui também, ó, nós temos uma paredona de madeiro que deu uma escurecida naquela parede. O restante do ambiente, eles trouxeram móveis um pouco mais leves, né? O piso é claro, o tapete é claro, tem ali alguns móveis em madeira também e muita luz natural entrando. A cortina ali também é uma cortina de voal, bem leve, e que deixa a luz do dia entrar. Isso deixa o ambiente muito aconchegante. Se tivesse tudo fechado, esse ambiente seria bem escuro, porque é uma madeira escura que tá ali na parede e ela dá uma escurecida já no ambiente também, né? Apesar dela trazer muito aconchego pra cá, ela dá uma escurecida. Então, principalmente nesse caso, precisa trazer muita luz natural. E aqui, pra quem amante de plantinha e de plantão, tem que ter luz natural em casa. Tira o seu blackout, deixa só um voal, uma gase de lino, que vai ficar muito elegante, e as suas plantas, elas vão ter a iluminação natural que elas precisam. Olha que ambiente lindo, aconchegante, com muitas plantas. Antes da gente ir pro próximo item, queria pedir a ajudinha de vocês de deixar um like aqui nesse vídeo, interagir, comentar, que é muito importante pra gente. E se você chegou agora no canal, nós temos muitos vídeos aqui de como ter uma decoração linda, elegante, acessível, tem montando ambientes, tem encaixadinhos. Então, já fica por aqui, aperta o botãozinho de se inscrever. A última dica que eu venho trazer aqui pra vocês é que acontece muito quando a gente vem trazer alguns móveis de marcas separadas, principalmente na cozinha, né? Ah, comprei um módulo de uma marca, outro módulo de outra. E aí dá pra gente ver nitidamente, às vezes, pela cor. Ah, eu tentei padronizar a cor. Só que aí os puxadores entregam o que não é. Então, uma dica de ouro pra vocês é padronizar os puxadores. Você pode até padronizar os seus puxadores com algumas outras coisas da casa também, dependendo do puxador. Porque tem puxador que tem a cara da cozinha, né, gente? Então, tem que tomar um cuidado pra não colocar puxador com cara de cozinha lá no quarto, na sala, né? Tipo aquele puxador perfil, que ele é a cara da cozinha e ele não fica tão legal nos outros móveis. Mas, por exemplo, aquele puxador bolinha, dá pra usar numa mesa de cabeceira, dá pra usar num rack, num buffet, dá pra você dar essa padronizada. Aqui em casa, tudo são móveis modulados e a gente troca o puxador de tudo. Temos um guarda-roupa aqui do lado que veio um puxador prata, longo. Troquei e coloquei um puxador de bolinha preto. Na cozinha, todos os meus puxadores são de bolinha de madeira. E eu também vou trazer ele pra outros móveis aqui da casa também. Então, dá pra você padronizar e ter essa ligação legal da sua casa, mas não daquela sensação de um puxador de cozinha ou um puxador de banheiro na casa toda, né? Aqui um exemplo pra vocês. Esse é um puxador que eu gosto muito, que também dá pra usar em todos os ambientes, que é o puxador concha. Ele não tem a cara da cozinha. Dá pra colocar na mesa de cabeceira, no rack, no buffet, aparador, armário de banheiro. Olha só que lindinho. E como ele dá um destaque legal pra essa cozinha. Aqui um exemplo de cozinha pra vocês, também com um puxadorzinho preto, que ele dá um destaquezinho legal e diferente aqui. Esse aqui já não seria tão interessante usar em outros móveis, né? Ele já tem ali uma carinha de cozinha também. Mas ficou muito bonitinho. Ele fez a diferença, ele deu o toque especial dele aqui. Então, vamos supor que você resolve comprar vários módulos diferentes de cozinha no branco. Talvez tenha um amadeirado. Só que cada um vem com um puxador diferente. Então, você pode padronizar esses puxadores pra ficar ainda mais elegante. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.